Salve, salve galera, estamos no ar mais uma vez com o Lado de Podcast e hoje nós vamos discutir aqui um assunto interessante, a gente vai falar de política, vamos falar de música e vamos falar um pouco de direito, nosso convidado já foi governador do Distrito Federal, já foi deputado federal, já foi administrador de algumas regiões administrativas do Distrito Federal, tem uma história e uma bagagem para contar para a gente, nosso convidado Rogério Rosso. Bom, é um prazer, Denis, estar aqui no teu programa, no programa de vocês, estou muito feliz, acho que o teu programa já está fazendo parte do cotidiano aqui de nós, brasileiros, fora de Brasília também, a gente alcança um público lá no Pará. É, fora de Brasília também, então é uma honra estar aqui para a gente conversar, né, sobre o que você quiser. E falar para a galera do Pará, né, que a gente começou a conversar aqui um pouco dos partidores, né, rapaz, tem uma história ali de Belém, da região de Paraupebas, Paragominas, Marabá. Eu conheci toda essa região. Rapaz, caminhou um bocado, hein. Toda a região, eu trabalhava, eu era o diretor da Fiat Automóveis, né, da região Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste, Maranhão e Piauí. E eu te falei, eu gostava muito de ir a Belém, né, a gente tinha três grandes concessionários em Belém, a Ana Nendeu ali também. E cada vez que eu ia, eu gostava ainda mais, né, a cultura do paraense, né, as cidades maravilhosas, aqui da região do sul do Pará também eu conheço muito, hoje madeira, né, que se desenvolveu bastante. Então, eu sou, realmente, eu já fui muitas vezes. E quando eu cheguei em Santarém, meu amigo, e aí mais jovem ainda, né, quando eu trabalhava numa outra empresa, né, onde a energia de Santarém era no diesel, né, no gerador, quando eu vi a Alterra do Chão, Denis, eu falei, não é possível, rapaz. Uma das praias mais bonitas que eu já vi. É o melhor carimbo que a gente tem dentro do nosso país e... E eu faço uma aposta com quem você quiser, Denis, se você perguntar para 100 brasileiros se eles já foram ou conhecem a Alterra do Chão, eles não conhecem. Mas, desses 100, vários conhecem praias fora do Brasil. É, para falar a verdade, assim, o Alterra do Chão, ele passou por uma divulgação melhor com a presença do Wilson Nunes lá, né, que fez uma das viagens e tal. Foi, foi. Que foi mostrar para o Brasil o que é o Alterra do Chão. É um paraíso. Vale a pena ir dar um Google e ver, porque vale a pena. Ah, não só dar um Google, né. Ir lá. Ir lá. Ir na região. Conhecer um pouco desse nosso país, né. Eu imagino que o aeroporto de Santarém deve estar bom, né, agora. Ah, hoje tem fluxo direto, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Você está até fazendo propaganda aí das empresas agora. Mas vale a pena, vale a pena ir. O teu Pará é lindo. É bonito demais. É muito bonito. Mas, antes de tudo, né, aquela primeira pergunta que a gente tem para fazer, a gente já sabe um pouco da história. O brasileiro se conhece um pouco do Rogério Russo, né. Mas quem é o Rogério Russo? Qual é a tua origem, a tua história que tu vem com o Prá. O meu pai, servidor público federal, morava no Rio de Janeiro. Conheceu a mamãe gaúcha, filha de poloneses, no Rio de Janeiro do Sul. Um misturo maluco. É. A história é boa. Aí, quando, em 1969, né, eu tinha menos de um ano de idade, o meu pai, servidor público federal, recebe a formosa cartinha que todo servidor público federal que ainda morava no Rio de Janeiro recebia, né. Senhor servidor, né. Pelo cronograma de transferência para a nova capital Brasília, tal. Ou você vinha para Brasília, você saía do serviço público. Meu pai veio para cá. Minha mãe, ela conta que quando eles chegaram, um avião, né, chegou assim. Eu era recém-nascido, meu irmão tinha quase dois anos. Aquele, aquela terra vermelha, né. Então, imagina quem morava no Rio de Janeiro nos anos 60, né. Com aquela cidade maravilhosa, né, linda, linda, linda. Sem os problemas que tem hoje. Imagina como era maravilhoso morar no Rio de Janeiro. Quando ela chega, ela falou que só via terra vermelha, né, a cidade ainda sendo consolidada na sua construção. Não tinha terminado ainda, no final dos anos 60. Mas o que aconteceu de lá para cá? Eu fui um brasileiro totalmente, absolutamente normal. E eu, nos anos 80, tinha 12, 13 anos. Aqui não tinha praia. Aqui não tinha shopping, né. Aqui não tinha uma série de questões de uma cidade nova, né. Nova. Então, o que um jovem, um adolescente, fazia em Brasília nos anos 80? Ou eles escutavam rock, né, em todas as bandas daqui do Distrito Federal, famosa, Capital Inicial, Legião Urbana, na época Finisáfrica, Detrito Federal, enfim. Até Paralelas do Sucesso eram dessa época, né. Surgiram aqui na região. Surgiram aqui. Então, meu avô era músico, eu gostava muito de música. E aí, ou você escutava rock, ou você tocava rock. Aí, eu fui para essa linha, né. Fui para o lado B, né, tocar. E aprendi alguns instrumentos. Então, brasileiro é esse normal. Não, esse normal dos anos 80, que com a origem do rock não era normal, não. Eu e eu. Toda segunda-feira tinha apresentação dessas bandas. Era um menino tranquilo nessa frase? Eu era muito tranquilo, muito light, muito, muito light, né. Minha mãe sempre muito rigorosa, cristã, rigorosa. Uma morte, pessoa, faleceu, não tem seis meses. E minha mãe morreu de medo. Mas, meu filho, esse rock and roll, será que isso é coisa certa e tal? Mãe, fica tranquilo que seu filho foi bem educado, né. Eu sei separar o joio do trigo, né. Tu acredita que um dia desse eu peguei e falei isso para a minha mãe? Minha mãe já está há um tempo distante. Ela disse, mulher, tu não confia no taco da criação que tu deu, não? É isso aí, é isso aí. Ela morreu de medo, né, porque essa questão de droga, né, muito intensa nos anos 80 em Brasília, né. E aí, quando ela percebeu que era o que eu gostava mesmo, né, mas também nunca me droguei, nada disso, mas sempre fui aplicado na escola, mas gostava de rock, como eu gosto até hoje. E falar esse gosto de rock, tem a música, né, tem a musicalização dentro da... Lógico, hoje... Tem até nome artístico, né. R Schumann R, né, porque o nome é Rogério Schumann-Rosso. Schumann, né, que é da parte da minha mãe, né, meu avô era um compositor, era violins, de violino. E tem o Robert Schumann, né, famoso alemão, pianista, que era casado com uma famosa pianista alemã, Clara Schumann, né. Então, vem, a gente tem essa veia musical, né. E o rock, ele tem uma coisa interessante, né. Os estudiosos da música, maestros, né, pessoas, compositores, né, eles entendem que, inclusive, o rock, o heavy metal melódico, que é extremamente difícil, né, ele se assemelha do ponto de vista da execução, da mecânica, né, das métricas musicais com a própria música clássica. Na Alemanha, e nos nórdicos ali, norte da Alemanha, Hamburgo, né, e os nórdicos, Finlândia, Noruega, Suécia, ali hoje é o berço do rock'n'roll pesado, né, e são extremamente, são músicos extremamente virtuosos, né, que se formaram música clássica, mas tocam rock'n'roll. E eu era desse rock'n'roll e via essas bandas todas, né, pessoas mais velhas do que eu, Renato Russo, toda segunda-feira, alguma dessas bandas tocavam na W3 Sul. Minha mãe não deixava muito eu ir. Só que como eu morava no primeiro andar, eu morava no primeiro andar, aí eu dava boa noite pra ela, boa noite, mãe, vou dormir. Aí eu só descia pela janela, ia pra lá, e é pouco a gente sabe, por exemplo, aqui na Zanorte morou o maior guitarrista que o Brasileiro já teve, ele já faleceu, chamava Feijão, né, ele era guitarrista de uma banda chamada Escola de Escândalos, uma vocalista era mulher, chamava Marielle, é mulher, e esse guitarrista foi o maior da história de Brasileiro, o maior, o 01. 01 de Brasileiro, referência. Referência nos anos 80, faleceu, né, na questão trágica, morava aqui perto do estúdio de vocês, se não me engano, na 409 Norte. Foi um, e eu via o Feijão tocar, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou tocar um dia? Parece que aqui na Zanorte também morava um outro virtuoso da guitarra, o Mauricinho, Maurício Lavener, né, que era, que é irmão de um baterista também famoso da época, o tipo Lavener. Tem esse Mauricinho, outro virtuoso, hoje mora em Goiânia. Então, eu sou, eu sou, eu vim dessa, dessa geração, mas também aplicado, comecei a trabalhar cedo, né, morrei de pena do pai, porque minha mãe não trabalhava. Meu pai trabalhava, acordava bem cedinho, fazia o nosso café, ia trabalhar, e depois do trabalho ia para a universidade, para o SEUV, hoje UNICEUV. UNICEUV. Então, a gente morou a vida inteira na 214 Sul, hoje meu pai mora comigo, é claro, né, mamãe morava comigo, a mamãe faleceu, como eu te falei, e só com a gente, eu morrei de pena dele, né, servidor público, ele sempre trabalhou muito. É um pouco, é um pouco da garra, né, servidor público. Muito, muito garra, muito assim, questão até, de missão, né, o pessoal tem uma missão, né. E aí eu falei, meu pai nunca me deu uma mesada, Denis, eu morrei de pena, primeiro de receber. Se eu for, eu não queria. Segundo, segundo, normalmente um pai ou uma mãe dá um carro para um filho e para uma filha, eu não tinha vergonha disso. Então, quando eu fiz 18 no meu carro, eu comprei com 23, meu primeiro carro. E com os próprios? Meu dinheiro. Aí eu comecei a trabalhar, e tinha banda, e encerrava no final de semana. Trabalhava, estudava, tinha banda no final de semana. Só que a nossa banda começou, chamava Hayot, eram várias pessoas que hoje são muito famosas na música, né, são professores, são cantores, enfim. Só que a coisa começou a ficar séria, a gente começando a ser convidado para tocar em Belo Horizonte, tocamos em São Paulo, tocamos aqui em Brasília várias vezes, em vários shows. E aí chegou uma determinada hora, como eu era o compositor de basicamente todas as músicas, né, da nossa banda, banda maravilhosa. E aí eu tinha que fazer uma opção, naquele momento ali eu tinha uns 17 anos, 18 anos. Ou eu ia para a carreira musical, ou eu terminava a minha faculdade de Direito. Na época começou com o Direito? É uma decisão difícil, né, porque você faz muito amigo na música, e a nossa banda não era ruim, era muito boa, muito boa mesmo. Aí eu, infelizmente, eu deixei a música como um semi-profissional, né, e me dediquei aí ao Direito, ao trabalho, né. Mas, Denis, de lá para cá, estou com 53, vou fazer 54, talvez foram poucos os dias da minha vida, né, que eu deixei de pelo menos meia hora por dia, 20 minutos por dia, né. Pegar numa guitarra, num baixo, num piano. Hoje eu postei no Instagram uma composição que eu fiz, que vai ser as minhas trilhas nos filmes de campanha. Todas as campanhas eu que componho, todas. Caraca, que maluco, hein? É, se você ver no Instagram, você vai ver no piano, que é uma trilha de fundo, aí você vai ver, enfim, são todas, né, as nossas trilhas que a gente compõe. É, porque, quando você compõe pensando, né, naquele objetivo, né, o meu é, eu vejo uma Brasília sempre muito épica, né, sempre muito mística, vamos dizer assim, né, mas sempre muito organizada. Então, essa Brasília como músico, como artista que eu vejo, entendo? E o incrível de tudo é que Brasília tem característica própria, né? Tem lugar nenhum desse país que se formasse. Quando eu fui governador em 2010, eu fiz uma música, chamei 35 músicos de Brasília, de todas as gerações, e fiz uma música chamada Brasília Medical Journey, Jornada Mágica de Brasília. Chamei 35 músicas, fiz tomadas externas e tomadas no estúdio, no estúdio, e fiz uma música de 12 minutos, com vários soros de guitarra. Cada guitarrista emblemático de cada fase de Brasília, eu pedi pra ele escolher um local que ele mais se identifica, né? Então, o Pedro Selva, né, ele gravou na frente do Congresso Nacional. Outros, eu gravei na única obra de Niemeyer fora do plano piloto, que é em Ceilândia, Casa de Enquantador. Então, eu sempre tive, se você for perceber, sempre tive essa questão, a música junto da gente. Cara, isso é fantástico. E eu falo um pouco sobre isso, se você for analisar. Não, é extremamente comum. As pessoas liguem mais como o Ros, governador, deputado, foi executivo de várias empresas, mas musicalmente, eu falo um pouco. Não, pra falar a verdade, eu acho que ninguém sabe que é você mesmo que compõe. Ah, sou eu. Isso daí é uma informação que a gente foi atrás. Se você tivesse um pianinho aqui, você me falava um tema que eu tentaria compor na hora. É mesmo? Não, então a gente vai compor aqui um tema pro lado dele, porque a gente vai começar a buscar isso. Mas, tirando essa parte, a música tem uma influência até hoje na sua vida, mas... Na vida de Brasília tem muito forte a influência, ainda, dos brasilenses. Não tem, Brasília tem característica musical própria. Muito forte. Porque tem influência de todos os lugares, do Teu Pará, de Minas, do Sul, do Nordeste, fortemente. Tem influência de todo o Brasil. E essa influência foi entrando numa peneira, num funil, e isso se tornou uma coisa mais padrão. Isso que é legal. A gente vai fazer uma pergunta aqui, voltada principalmente pra essa classe hoje. Tá. A classe artística. Tá. Como foi que você olhou o período pandêmico, né? Nossa. Que foi um caos social, né? Principalmente pros artistas, quem vivia de música, né? Você acabou de falar, um caos, né? Sim. Porque, veja, quando eu comecei a tocar de forma mais profissional, né, na minha época você ia pra um estúdio, um estúdio físico, com aquelas mesas de gravação enormes, eram caríssimos. Em Brasília existiam os Zen Estúdios, do Andy, no Uruguai, era no Radio Center, né? Era o nosso sonho gravar lá, só tinha um estúdio. Era o sonho. Era o sonho. Então, e hoje, ao contrário, e hoje você grava uma música com todo instrumento que você quiser, de cordas, percussão, sopro, o que você quiser, você grava do teu iPad, do teu tablet, fácil, com grande qualidade, né? Você precisa de um microfone, uma boa placa, a DAT, né, de analógica para digital, acabou e um armazenador, um processador com um tablet. Na pandemia, do ponto de vista do show presencial, foi um desastre. Foi. Desastre, porque travou, né? Travou. Não, parou, acho que... Travou, né? Parou tudo. A galera ficou dois anos, né, aproximadamente sem direito a... Dois anos, aproximadamente, sem nada. Sem nada, né? E é uma classe muito importante. E tem pessoas que vivem absolutamente da música. Da música. Então, eu vi com muita preocupação. Eu percebi também uma coisa que me chamou a atenção. Se vocês entrarem no YouTube, pegar... No período da pandemia, você vai ver que várias bandas tocavam virtualmente. Virtualmente, não. Você na sua casa, eu na minha. Fazer os encontros. Fazer os encontros e tocavam ao vivo. E sem o que a gente chama aqui de atraso, o delay, né? Sim. Impressionante. Vários, né? Ou se reuniam, né? A banda se reunia em um determinado local. Todo mundo se inscrevia no canal. Isso bombou. As lives, né? Fomos vários shows, as lives. Foi. Só que na cidade, no mundo real do músico, né? O cara que toca na noite. Foi um desastre. O cara que realmente é... Acho que todos precisam, né? Mas o que realmente sentiu, né? Que é o cara que vai pra noite. O da noite. E se sentiu demais. Porque o bar fechou. Sim. Né? E engraçado que eu sempre tive essa visão, né? Música é essencial, né? Ele não foi considerado um serviço essencial, claro, na pandemia. A farmácia era essencial, né? Outros serviços eram essenciais. Não, e sem falar que é uma indústria fortíssima também. A cadeia produtiva da música, que vai desde as escolas de música, até a produção de equipamentos de áudio profissional, até a questão dos instrumentos musicais, dos músicos, do que envolve, né? Uma produção de um show, uma produção... Rapaz, é muito emprego gerado. Sim. Cada músico gera muito emprego indiretamente, né? Isso ficou travado, meu. Então, a gente tem que tentar recuperar essas coisas, né? Eu acho que aqui em Brasília... Acho não, com certeza. Em Brasília, a gente precisa voltar ao que foi nos anos 80, 90, onde esses shows que existiam em todos os lugares, o arte por toda parte, né? Sim. Em todos, seja no Gama, seja na Ceilândia, em Itaguatinga, no Plano Piloto, na Concha Acústica, na UNB, né? Era muito show. Era muita produção de música, né? Era muita produção de coisas muito boas. A gente conseguia exportar. Muito, muito. E isso parou. Isso parou, né? Mas também Brasília também deu uma diversificada até no seu padrão musical, que era muito rock, dos anos 80. E hoje você tem uma multiversatilidade, vamos dizer assim, de tipos musicais, né? Mas acho que é um pouco da influência que a gente tem. De tudo. De tudo, justamente. E eu tenho uma tese também. É interessante que você, às vezes, você tem excelentes músicos de jazz no local que não se tem padrão de jazz. Aí eu vou perguntar para a pessoa, mas você é um, parabéns, você é um extremamente músico maravilhoso, tá? Como é que você conseguiu ter essa pegada do jazz? O cara fala, não, Rosto, eu fico vendo na internet o dia inteiro. Ah, na internet? Aí o menino lá, você vai no menino, o cara tem uma... é muito bom em letra, em hip hop e tal. E como é que foi? Não, quase não saio de casa, eu fico vendo na internet. Impressionante isso. Não, é sua, não. Fica influenciado pela internet. Aí a minha cabeça tem que... Meu Deus, que mundo... Começa a bugar, né? Que mundo que a gente está, né? Onde os jovens matam a saudade dos seus amigos que não estão presencialmente pelo celular, né? Virtualmente. Eu acho que a nossa geração, o cara tem que tocar no outro e tal, dar um abraço, né? Eles não. Não sei. Vou matar a saudade do meu amigo, da minha amiga e tal. Aí senta os dois no restaurante e troca o WhatsApp. Enfim, fica... Tá tudo certo. Então, eu fui um menino normal. Foi. Você foi, né? Estudei, mas sempre tive muita respeito aos meus pais e, assim, eu tinha muita, realmente, solidariedade, principalmente com o papai que trabalhava, mãe ficava em casa cuidando dos filhos. Então, eu comecei a trabalhar cedo. Eu adorava viajar, Dennis. Eu guardava dinheiro o ano inteiro as pessoas. Eu tinha muita gente. Ou ensaiava no final de semana ou eu viajava. Quando eu falava viajar, eu ia na cachoeira ali no Tororó. Viaja, eu ficava lá no final de semana. Ah, vamos ali na caverna ali do Praunaí, lá no Tamburil. Viaja. Ah, vamos lá para Goiás Velho e conhecer a casa da Cora Coralinha. Meu, eu acho que dos 14, 15 aos 23, eu viajei muito. Aproveitou bacana. Eu conheci todo o Brasil, né? Todo o Brasil. E cada viagem, né? Tem uma passagem de Napoleão Bonaparte, que ele estava com dúvida qual general destacar para uma batalha que não podia ser, ele não podia perder. E aí, os dois generais que estavam pensando em escalar, aquelas batalhas duravam seis, sete, oito meses. E ele tinha dúvida, porque os dois eram leais, muito bons, estrategistas e tal. Ele consultou o sábio mais antigo do conselho, né? Durante ele. E o sábio falou, escolhe o que mais viajou. Escolhe o que mais viajou porque ele terá capacidade de tomar decisões em situações novas com mais segurança. E tal. Eu nunca me esqueci isso. Eu escutei isso, sei lá, pequeno, nove, dez anos. Falei, eu vou viajar. Eu vou ter referência agora, né? Eu vou viajar. Rapaz, eu trabalhava, eu guardava de dinheiro, não saía e tal. Eu só comprava instrumento musical, as cordas quebravam, era caro e tal. E eu viajei bastante, fui viajando, viajando. Acabou que a minha atividade privada sempre foi viajando, né? Desde como vendedora, como diretor. Aproveitar essa pegada da atividade privada, né? Tu teve uma referência em casa que foi um pai, um servidor público, né? Teu pai, inclusive, construiu a história, né? Nos indicadores em Brasil e no governo federal, não foi? O papai, quando ele chega no Ministério da Agricultura, o Brasil, hoje, nós conhecemos a força do agronegócio. Sim, sim. Naquela época o Brasil também era forte, em 70 e isso. O papai, quando ele chega no Ministério da Agricultura em 69, né? Ele era estatístico, matemático, engenheiro agrônomo. E ele começa a botar a semente, né? A origem de todo o controle estatístico do território brasileiro para plantio. E o pai foi colocando isso e foi... O Ministério cria uma secretaria de política agrícola, cria uma secretaria de indicadores agrícolas. Enfim, então o pai, ele se orgulha muito disso. Não, foi o princípio. Tem que se orgulhar mesmo. Por acaso, quando eu vou ao Ministério da Agricultura, né? Eu não sou o Rogério Rosso lá. Sou o filho do Aldo. Sou até hoje. Até hoje, as pessoas que lá ficaram, né? Mais antigas, mas tem muita gente, né? Como meu pai estava saindo, já tinha dois, três anos de ministério. Eles falam assim, você é o filho do Aldo? Graças a Deus. Então, você é muito bem-vindo aqui. Então, meu pai deixou a história bonita como servidor público federal, humilde, inteligentíssimo. E que, a partir desse momento que eu vejo o meu pai essa dedicação, eu entro na vida pública por uma questão. Mas, lembrando que, teoricamente, sim, apesar de ter toda essa influência e tudo, mas foi direto para a iniciativa privada. Eu não queria. Eu tinha pena do pai. Eu não quero... Meu pai... Eu vou querer trabalhar no setor privado. Não quero correr risco. Não, não vou. Meu pai falava assim, não, filho, vai para as forças militares. Meu irmão mais velho foi para a Marinha. Não, faz um concurso do Banco do Brasil. E tal. Na primeira oportunidade que eu tive, já entrei na empresa americana. Por ali fiquei. Mas, Deus... Quando Deus escreve, amigo... Esquece. E uma outra curiosidade, né? Porque tu saiu direto do direito, né? Tu foi para o direito, mas assumiu o serviço de gestão, né? De gestão executiva. Que é totalmente diferente. Na minha turma de direito, hoje tem vários juízes em Brasília, né? Promotores, procuradores, servidores do Senado, da Câmara e tal. Mas, quando eu termino o meu curso de direito, cinco anos mais dois, especialização, a primeira conclusão é que eu cheguei. Eu nunca vou ser um bom juiz, porque eu não sei julgar as pessoas. Quem sou eu para julgar alguém? Eu procuro ter essa compreensão da parte do ser humano negativa, positiva. Então, eu vou ser um péssimo juiz. Porque eu vou pegar partido e tal. Vou me emocionar com a causa e tal. Gostava da advocacia. Realmente, assim que eu me formo, eu monto o escritório de direito. Eu trabalhava na Caterpila. Não tinha carro. Ainda com 21. Lembra que eu não tinha carro. É engraçado. Aí começou a Caterpila. Aí eu ia a pé pela Galeria dos Estados. Eu e um colega que formou comigo, o Zé Vicente, hoje aposentado do Senado. A gente monta o escritório no edifício Arnaldo Vilares. E aí a gente monta. Então, eu ia para lá. Pegava um ônibus 11 horas da noite. Grande circular. Ia para casa dos meus pais. Gostava muito de advogar. Mas eu queria muito trabalhar no setor privado. E gostava muito de... Queria muito trabalhar na montadora, essa questão. E aí foi quando eu entro na Tratores Caterpila. Depois eu vou para a Mercedes-Benz, fábrica. E depois eu vou para o grupo Fiat, onde eu passei lá por várias funções executivas. Até ser o chefe da área de exportações do grupo. E quando eu estou indo assumir uma função ainda de número um no México, eu entro na vida pública. Porque minha família não queria ir. Foi um conflito, né? Porque você teve uma experiência, uma oportunidade de ir para fora. Eu estava com mala, pronto. Visto de trabalho. Mas um rosto. Queria ir? Queria. A família que não deixou? Não. A família não deixou, não queria. Houve influência diretamente de quem para ir para a vida pública? Houve a influência do governador Roriz. Foi. O governador Roriz, um belo dia, vai na minha casa e me convida para entrar no governo. E eu nem pôr isso em direito. O cara da iniciativa privada mexia com gestão e foi chamado para ir para o governo do governo. Foi. E ele me chama para entrar no governo. Porque eu tinha essa experiência no setor privado. E na Mercedes, antes da Fiat, eu viajei em muitos estados brasileiros para identificar qual seria o estado que oferecia as melhores condições para uma nova fábrica da Mercedes, que foi a de automóvel, que foi para a juiz de fora. Então, eu tinha muitos incentivos fiscais dos estados, dos municípios, incentivo econômico, financeiro, terreno, enfim. E aí, a gente fez o que chamou-se de PRODEF, o Programa de Desenvolvimento do Distrito Federal. Fizemos o PRODEF, onde o conceito era muito simples. Ora, se o emprego do Distrito Federal está concentrado no plano piloto, mas as pessoas moram nas regiões administrativas, por que não criar polos econômicos nas regiões administrativas? A gente chama-se de ADES, Área de Desenvolvimento Econômico. Lógico, você descomprime aqui no centro, você gera um emprego próximo à casa onde a pessoa mora, você reduz questão de transporte, melhora a qualidade de vida e por aí vai. E a gente fez isso. 170 mil empresas abriram nesse programa. Aí começou a minha vida pública. Aí foi, o governador me chama para administrar a Ceilândia, fui para a Ceilândia. Você começou dentro da gestão pública? Secretário de Desenvolvimento Econômico. Secretário de Desenvolvimento e depois foi para a administração de Ceilândia. Qual foi a primeira cidade? Foi Ceilândia? Ceilândia, Ceilândia. Qual foi a experiência? Lá na Ceilândia, inclusive, o teu nome é bem citado. Melhor experiência que eu acho que eu tive na vida. Sério? Foi. Porque, imagina uma cidade, 600 mil pessoas, não tinha um supermercado, nem um shopping center. Em que ano foi isso? 2004, 2005. Estranho. Muito mercado, um mercado forte, né? Uma economia fortalecida dentro da região e não tinha... Isso me chamava a atenção, né? E uma cidade naquele momento muito estigmatizada, né? Que não condizia com a verdade, mas a fama da cidade naquele momento, 2004, 2003, era uma cidade de extrema violência, é uma cidade... Cuidado com Ceilândia, né? Rapaz, quando eu chego lá, são várias Ceilândias, né? Pessu, Pé Norte, Pé Norte... É que a Ceilândia é uma diversificação interna. Ela é tão especial que Niemeyer fez uma obra lá. A única obra de Niemeyer, gente, fora do plano piloto, é lá, Casa do Cantador, né? Cordel, né? Coisa maravilhosa. E já toquei lá várias vezes, na Casa do Cantador. E, então, eu comecei a perceber, rapaz, eu erguei um apartamento lá, fui pra lá, comecei a perceber algumas coisas. Primeiro, alguns empresários, que hoje não são mais, eles até incentivavam, naquela época, essa imagem negativa pra não vir à concorrência. Monopolisar o mercado. Percebi isso. Percebi. E como eu percebi isso? Quando eu pensei, puxa, o que fazer em Ceilândia pra mostrar pra Brasília, pro Brasil, que é uma cidade comum igual às outras, tem seus problemas, uma cidade grande bacana? Rapaz, eu abro o jornal, lá na administração, abro o jornal, e falo assim, governador Roriz, cancela desfile das escolas de São Bonito e de Carnaval. Que naturalmente acontecia no centro de Brasília. Centro de Brasília. Com dois mil espectadores. Começou na W3 Sul, depois foi prexão, veio pra Torre, setor policial, e não tinha nem lugar pra ir mais. Por quê? Porque ia reduzindo o público a cada um. Eu leio aqui, rapaz. Então, vou fazer o desfile. Peguei meu carro, fui lá pra Guas Claras, na residência oficial. Governador? Pois não. Ele nunca me chamou de Russo, só de Russo. Russo. Pois não Russo. Governador tá olhando aqui, é isso mesmo? Rapaz, é isso mesmo. As escolas de samba não fizeram prestação de pontos, tribunal de pontos, sei o que, confusão. Eu falei, eu quero levar os desfiles pra Ceilândia. Ele, o quê? Eu quero, sou autorização. Com um problema de prestação de contas, vamos levar pra Ceilândia. Aí ele falou, mas Russo, e como é que eu vou fazer isso? Eu falei, e se eu arrumar um patrocinador pra fazer privado? Aí eu não tenho problema. É, porque não prestava conta, mas... Eu tinha trabalhado na Fiat. Fiat, tava com os patrocinadores. Ligo pro presidente da Fiat, meu amigo. Eu saio da Fiat, mas deixei os amigos lá, né? Sai pra uma circunstância especial. E, rapaz, fizemos o primeiro carnaval. Patrocínio da Fiat, ajuda da comunidade. Primeira noite, 50 mil pessoas. Caramba. Zero ocorrência policial, zero. Segunda noite, 70 mil. Lembra que a gente tá falando desse papo porque eu tô te falando que ela era estigmatizada. Sim, sim. Aí vem as grandes emissoras, e eu disse que eles foram ao lado da administração, tinha um terreno vazio, eu fiz ali ao lado. As emissoras chegavam pra mim, ô, eu sou demissador, podemos colocar aqui um stand pra apresentar o telejornal ao vivo? Eu falei, rapaz, que coisa boa. O negócio tá dando certo. Deve. Deve. Aí, acabou o sucesso absoluto. As famílias com carrinho de bebê, jovem, idosos, zero. Não tem briga, não tem briga. 70 mil pessoas. Essa é a Ceilândia, né? Mas ninguém sabia, né? Ou o Ceilândia nem sabia. Mas o de fora, não. O rapaz passou um tempo, recebeu uma visita lá dos consultores, dos consultores, né? Estavam fazendo uma prospecção econômica, de dados socioeconômicos, pra construir um grande empreendimento na cidade. Que foi o Extra, o primeiro IP Mercado. Primeiro IP Mercado da região. Quando o Extra anuncia... No outro dia, esses empresários, que hoje não são mais, que trabalhavam contra a própria cidade, a cidade enche a cidade de faixa. Rosso vai acabar com os pequenos mercados de Brasília. Ali já começava já uma estrutura dos atacadistas. Tem ali pra ler, começou. Moral da história, ninguém quebrou. Todos tiveram que se adequar tecnologicamente, tratar o cliente melhor, né? Ninguém quebrou. E hoje, Ceilândia é o que virou. Aí veio o Sesc, fiz grandes obras, o próprio metrô, o Shoppe Popular. Ali no centro de Ceilândia, tinha uns ambulantes. Era uma loucura ali. Era que tinha a Feira do Rolo na época. Aí a gente fez o Shoppe Popular ali do lado da administração, do lado do fórum. E hoje eles estão lá. Organização da cidade. A cidade vai só. É só você não atrapalhar. Você tem que ajudar. Eu acho que é o incentivo, né? Quando você coloca condições de incentivo... Foi, foi. Naturalmente... E aí a Ceilândia foi vindo, né? E foram surgindo os novos bairros, né? Sol Nascente. O Porto Sol já existia. Ali abaixo da Feira do Produtor, mas sem infraestrutura. Sol Nascente foi crescendo, né? Derivado não só de famílias da própria Ceilândia, mas de outras que vieram, né? Ceilândia, você sabe o que significa CEI? Mais ou menos. Campanha de Erradicação de Invasões. O CEILANDE. Ela foi inaugurada em 71. Por quê? Porque existia uma série de invasões, né? Em todo o Distrito Federal. E aí, um desmembramento da Costela de Itaguatinga. A Ceilândia desmembrou o governo da Costela de Itaguatinga, né? Era a região administrativa de Itaguatinga. Cidade satélite de Itaguatinga. Aquela região. Sim, sim, sim. Os limites, né? Territoriais. E aí virou a CEI, Campanha de Erradicação de Invasões, LAND. LAND. Tudo era famoso LAND. Disneylândia, Uberlândia. Ceilândia. E, assim, relativamente nova, né? Mas ela ficou muito rápida, rápido. Ela cresceu muito rápido. Ela cresceu de forma alta. Personalmente, muito rápida. Só que ela cresceu horizontalmente. Até hoje, se você for a Ceilândia, diferentemente de Samambaia, que veio depois de Ceilândia, mas ela já está verticalizando com prédios. Sim, sim. A Itaguatinga já é verticalizada. Ela nasceu também horizontalizada. Ceilândia está começando a se verticalizar. Esse é um ponto de atenção. Por quê? Quando você pega quatro casas e constrói um... Tira as quatro casas. Em cada casa daquela, morava uma família de cinco pessoas. São 20 pessoas. Você constrói um prédio. Para mil... Muda a proporcionalidade. A infraestrutura, o que vem debaixo da terra, águas pluviais, esgoto, sistema de eletricidade, isso é muito sério. Entende? Então, você tem que saber equilibrar esse planejamento. Eu fiz muita obra em Ceilândia de infra, mesmo não vertical ainda. Eu não tinha dúvida que ela é verticalizada. Mas tem a possibilidade de verticalizar toda a Ceilândia? Toda, eu digo, não. Toda, não. Mas ela já... Em vários... Tanto o plano diretor, quanto a lei de ocupação e uso de solos. Sim, sim, sim. Você permite, em Ceilândia, onde não era permitido no passado, você construir prédios e outros equipamentos com cheios andares de gabarito. Então, a Ceilândia, ela sempre será, na minha opinião, uma maior cidade, populacionalmente falando. E hoje, felizmente, é uma cidade que a gente... Eu sempre me orgulhei, né? Mas ali tudo começou. Começou numa grande cidade, em várias Ceilândias, uma dentro da outra. Então, até a forma de falar de um bairro para o outro muda totalmente. Muda, culturalmente. Guariroba, diferentemente total daquele que... Da expansão do Setoró, do condomínio Privé, que é depois da 070, do outro lado da pista, que ali fiz uma obra de contenção de água provial quando chovia, inundava o condomínio Privé inteiro. Então, enfim, ali começou a minha vida política. Pública. Pública política. Pública na Secretaria de Desenvolvimento, mas política... Começou uma atuação mais visível, né? E com a população mais diretamente. Sim. Com a população mais diretamente, né? Isso que foi bom, eu acho. Aí, meu amigo, aí a política que eu entendo é o contato com a população, resolver os problemas dela ali, online, tentar resolver online, né? Foi quando nasceu o sistema de integração, o SEI, né? SEI nasceu nessa época, que foi exatamente a informatização, né? Da burocracia governamental, vamos dizer assim, né? Que é o governo eletrônico. Governo eletrônico. Então, nasceu o SEI. Imagina a luta que foi fazer isso. Foi luta, mas era necessário, né? Hoje, é. Hoje, já tem o sistema rodando mais. Hoje é automático. De forma simplificada e tal. Mas não era assim. Não, sem dúvida. Tinha muito papel ainda, né? Eu, em 2005, queria... Como é que era esse relacionamento antes do SEI, né? Antes do sistema integralizado. Papel. Papel. Como era que era esse conflito? População com o excesso da burocracia, a burocracia sistemática ali... Veja... E como era que o rosto se desenrolava no meio desse trajeto aí? Foi exatamente ali quando eu fui entender. Porque o administrador regional em Brasília, ele não tem autonomia. Nem financeira, nem administrativa em outras áreas. Por exemplo, quem comanda administrativamente o hospital regional do Ceilândia é o secretário de saúde. Não é o administrador, né? Quem comanda as delegacias não é o administrador, né? O administrador administrativo, né? Da gestão. É o diretor da Polícia Civil, é o diretor da Polícia Militar, enfim, comandante da Polícia Militar. Então, assim, eu percebia que precisava, assim, ser introduzido na gestão do governo do Distrito Federal ferramentas para facilitar para a população. Facilitar. Dar mais transparência, coisa rápida, enfim. Foi quando, numa visita ao HRC, eu pensei no prontuário eletrônico. Eu pensava assim, gente, a pessoa ia lá, às vezes com um problema grave, né? Com uma dor, né? Precisando de atendimento, tinha que pegar uma ficha, fazer o exame laboratorial. Normalmente estava com déficit de pessoal, falta de material. E aí você esperava isso. Eu falei, mas se a pessoa tivesse um prontuário que entrou no computador, lá o Rogério Rosso esteve aqui, há dois meses atrás ele esteve aqui, fez o exame de sangue, deu essas taxas, ele tem esse problema e tal. Seria muito mais rápido, né? É, para o processo excelente, né? Foi ali que eu pensei. Isso aí é um pouco da gestão também. Aí quando eu fui colocar o prontuário eletrônico no Hospital Regional de Ceilândia, o secretário de Saúde falou, opa, isso aí a hora é minha, Rosso. Se mete. A hora é minha. Mas é para ajudar, é para ajudar, para facilitar a vida das pessoas, né? Não, mas vamos fazer, mas não é assim e tal. Então, eu tentava me virar com esse tipo de ferramenta moderna que existia no setor privado para dar uma agilização no setor público. Foi lá que eu conheci o Renato Santana que esteve aqui. Eu fui ser administrador, o Renato era o diretor de cultura, né? E ali a nossa amizade começou ali. Inclusive, na vinda dele aqui, ele falou que ele foi por causa da política por causa de você. Foi, foi. Ele, em 2014, esse candidato distrital, eu tinha que escolher o vice do Rodrigo Ronebeck, do PSD. Aí, eu lembro que o Renato chega lá em casa de manhã, era o dia que eu ia escolher o vice, né? Como dirigir, eu era o presidente do PSD, a vaga de vice era nossa, né? Talvez outros dirigentes teriam escolhido a si próprio, né? Mas não era o meu caso, não era o meu caso, pelo contrário, era a primeira eleição para deputado federal do PSD. e eu era candidato a deputado. Aí, o Renato chega lá em casa e eu falo assim para o Renato, Renato, queria te falar uma coisa. E ele é candidato a distrital, né? Há poucos dias de começar a campanha, de registrar chapas. Não, ele falou para nós. Eu falei, Renato, você não vai ser mais candidato a distrital. O pai disse, não? Você vai ter outra missão, mais de coordenação. A resposta do Renato foi, não, está tudo certo. Ele me ajudou a fundar o PSD. Ele é fundador do PSD. Ele tem um pensamento coletivo, né? Não de umbigo, né? De grupo. E aí eu falei, você vai ser o candidato a vice do Rodrigo Wallenberg. Eu não sei se a reação dele foi feliz ou triste, porque o Rodrigo tinha 1% de intenção de voto. Concorrendo contra a reeleição do Agnello e o Filipelli, contra a Ruda e Jofran Frejá e Flávio. Na época o Jofran Frejá... Começou com 1%, amigo. 1%. Venceu a eleição. Como é que tu explica isso? Aí ele vira vice-governador. Não tem explicação. Por isso que quando eu pesquiso, Rosto, a pesquisa, aponta que fulano, fulana, está bombado na frente. Eu falei, rapaz, o céu. A campanha não começou. Eu digo, a campanha é onde começa? Qual é o hábito do brasileiro? Vê TV. A campanha começa nos programas de TV. Ah, mas eu não sou assim, Rostão. Você não é assim, mas a grande massa... A massa mesmo é desse jeito. Chegou do trabalho, tomou um banho, comeu ali alguma coisa, vem na TV. Ah, não. Quando está o programa de TV, eu desligo. Não desliga. Vê. Vê. Vê TV. Uns para se divertir, outros para prestar atenção, mas vê TV. E foi isso. Então, a Rostão, a seleção está definida. Não. Não está. Não começou a TV. É isso que é maluco. Não começou a TV. Isso que é maluco. Porque a gente, entrando agora na outra questão, que é a questão política, né? Esse ano, ela veio com um diferencial. Sim. A conjuntura política, ela tem um diferencial. Qual foi a primeira vez que tu concorreu a... Em 2006. Em 2006. Direto deputado federal. Eu deixo a administração de Ceilândia e o governador Roriz me chama e fala, Rost, você vai ser candidato a federal. Eu falei, bom, governo, primeiro eu não serei candidato, não penso nisso. Segundo, não tinha o objetivo inicialmente de... Não. Nenhum. Zero. Zero. Mesmo com essa experiência em Ceilândia maravilhosa. Não tinha. Muitas vezes, eu estou privado naquele momento, tinha trabalhado em muitas empresas, com muitos objetivos, desafios fora do Brasil e tal. Aí o governador me chama, queria que você fosse candidato. candidato a federal. Russo. O governador nem partido eu tenho, não penso nisso. Não, não. Você vai para o meu partido, você vai ser o meu candidato a federal, etc. A primeira foi pelo MDB, né? Foi MDB, 2006. PMDB é a questão. PMDB é MDB. 2006. Rapaz, nunca tinha sido, nunca tinha concorrido, nem a vereador na vida, nada. E, rapaz, tiro cinquenta e poucos mil votos. Fiquei na primeira suplência. E, se eu tivesse ganho a vaga titular, não teria acontecido comigo, aconteceu em 2010. Eu viro governador do Distrito Federal, naquela crise maior da história do DF, serviço público parado, obra parada, confusão, pedido de intervenção no Supremo Tribunal. Era só a pancada. Heavy metal, era heavy metal. Literalmente. Eu estava acostumado, eu estava acostumado com isso. E, rapaz, não foi fácil. Aí, me torno governador, né? Era o primeiro suplente, me torno governador, porque eu não tinha mandato titular. Era uma, não era uma regra, mas era, foi mais ou menos um padrão adotado naquele momento. Aí, eu sempre brinco, eu vou dormir com um cidadão comum, graças a Deus, e acordo com o governador do Distrito Federal. Num momento de crise. e literalmente, tu entrou como governador num momento que precisou fazer gestão de crise. Rapaz, gestão de crise mesmo. Gestão de crise. Como foi atuar? Como gestor de crise? Porque... Você sabe, você sabe, eu tenho quatro filhos, agora o quinto, Pedrinho, meu enteado, mas é filho, mas naquela época eu tinha quatro filhos pequenos, né? Você vê, há 12 anos atrás, hoje a minha mais velha, a Roberta, tem 21, então ela tinha nove. Nove anos. Você vê, ela era nove, sete, cinco e três. Rapaz, num coladinho do outro, né? É, num coladinho. Rapaz, eu tinha os filhos, aí tinha a família, mas assim, mas eu tinha noção do tamanho do problema, sabe? Talvez não, eu não imaginava que era tão grande, né? Mas eu tinha noção do tamanho. Primeiro problema, Brasília tinha os seus serviços públicos em falência. A cidade deixa de ter os seus dirigentes, né? A cidade é totalmente, do ponto de vista de imagem, arrebentada com aquele caso. Sim. Rapaz, e aí, os serviços parando, pessoas saindo do governo, não tendo gente para substituir, as obras paralisadas. Rapaz, era um negócio impressionante. foi um dos fatores históricos que aconteceu no Brasil, porque... Eu acho que do ponto de vista da gravidade, o maior. Acho que o maior do Brasil. Do Brasil. Do Brasil, porque deixou a cidade literalmente sem gestão. Sem gestão. Rapaz, eu me lembro que quando eu assumo, né? Um sábado, nunca mais parei de trabalhar, sem parar, sem parar, sem parar, né? Quase dez meses nesse ritmo. Então, minha preocupação primeira foi o seguinte, bom, primeiro, nós temos que fazer o serviço funcionar novamente. reativar a máquina. Reativar. Rapaz, eu fui no hospital Santa Maria, estava sendo gerida por uma entidade privada. Foi construída com dinheiro público, mas não é uma entidade privada. Chego lá, falei, não, 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 não. Volto para a Secretaria de Saúde, tiro a tal da entidade privada, que tinha, péssima. Na época que começou aquela ideia das implementações da OS, né? Não gosto do setor público isso, não gosto. Hostal privado tem que ser bom o setor privado. Hostal público, hostal público. Misturou a cor, qual que é, Denis, qual que é a função, a meta, o objetivo de uma empresa privada? E do setor público? Qualidade de serviço? Qualidade de serviço e a manutenção do Estado perante a sociedade. Dá para misturar? Tem como, não. Essa, por isso que quando falam isso para mim, o índice, esquece índice. Esquece índice. É setor público. Isso é meio complicado a gente falar da questão. Eu olho para uma instituição Wiges, por exemplo, como uma maquiagem tributária para... Mas se você olha Wiges como um sistema inclusive de compras privadas, né? E eu sou contra. Eu sou contra. Eu sou totalmente favorável à liberdade econômica. Sabe, eu fico feliz quando você tem, desde o sírio-libanês até o hospital Brasília, Hospital Santa Luzia, Santa Lúcia, Anchieta, que agora foi comprado pela rede, dos hospitais bons privados da Brasília. Tem que estar na Rede Dó. Quanto melhores eles forem, melhor. Só que deixa o setor público com o enfermeiro da rede, com o médico, com o técnico. Vai funcionar. Sempre funcionou. A Roçomãs tem recurso? Tem. Brasília é o único lugar do Brasil, provavelmente da América Latina inteira, que o povo brasileiro inteiro, quando arrecada impostos, vai para um fundo chamado fundo constitucional e paga as despesas mais fortes da cidade. Saúde, educação e segurança. Segurança, saúde, educação. Meu, isso aí só Brasília tem. É, é o maluco explicar por que a distribuição do nosso PIB que é maior que a proporção. O PIB per capita? Isso. O maior do Brasil. É o maior do Brasil. O maior do São Paulo. explicar que São Paulo tem indústria, a gente não tem indústria, não é? Ah, boa, tocou bem. Temos uma indústria. Qual? Serviço público. Aí eu falo assim, Rousseau, cara, é uma ressonância. Escuta, escuta, gente, tu veio do Pará, tu está aqui, tu está entendendo cidade. Você faz tanta entrevista que você tem a absoluta leitura da cidade. Vou te falar, mas assim, essa eu sento para ouvir, mas não para discutir porque isso para mim é concreto que eu vou te falar. Sim. São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano de Adema, ABCD de São Paulo, trabalhei em São Bernardo, trabalhei na Mercedes. Ali é o polo automotivo, né? Mas ali naquela região indo para o mar, Anchieta, imigrantes. Sim. Se ali for mal, se aquilo começar a quebrar, fechar as indústrias, o que vai acontecer com aquela região? Destrói com a cidade. Vamos para cima, vamos para Campinas, Jundiaí, Americana, ali em São Paulo. Acabou a indústria, acabou São Paulo. Minas, se der uma praga no cafezal no sul de Minas, o que acontece? O estado para, se tirar a indústria dos minérios também para. Deu um problema gravíssimo em jazidas e tal, acabou. Acabou. A nossa indústria, agronegócio, se der um problema grave aí no Mato Grosso, Goiás, acabou Goiás. No teu Pará, no teu Pará. Acaba Goiás, acaba Pará, acaba Bahia. Beleza. E se o servidor público, ele continuar desanimado, sem recomposição salarial, sem os benefícios que ele tinha no passado, o que vai acontecer com o comércio da esquina, com o mercado atacadista, com o setor privado, o que vai acontecer? Vai que quebra. Quebra. Então, Brasília, a indústria de Brasília, e eu fui secretário de desenvolvimento econômico que tive a oportunidade de construir com o governo. Por exemplo, gente, é um binômio perfeito quanto melhor o serviço público em Brasília, seja ele distrital ou federal, melhor para todos nós, brasileiros. Se tu mora lá no Lago Sul ou se tu mora lá na ponta de Água Quente, lá entre Samambaia e Santo Antônio Descoberto, vai ser bom para todo mundo. Mas nós precisamos, sim, reduzir a dependência econômica do setor público, porque a cada dia que passa, se você for ver a linha dos concursos públicos do DF, ela está caindo. Está caindo. Ela está caindo, né? A média de hoje do concurso público está em oito anos. Está caindo. Vai cair mais. Sim. Vai cair mais. Como é que você supre essa queda aqui? Se ela está aqui, a gente tem que suprir aqui, né? Privado. Porra, mas Brasília não pode ter indústria poluente. Nem deve, né? Nem Brasília, nem ninguém. Não deve. Aqui não tem áreas de 20 hectares para uma empresa, de 200 mil metros e tal. Não, tecnologia. Inovação e Conhecimento. Eu estou aqui no teu estúdio. Sim. Esse estúdio aqui, o mais alto padrão possível, né? Talvez no passado esse estúdio tinha que ser um estúdio de uns 200 metros quadrados. Sim. Mas hoje você tem equipamento aqui que você não precisa mais que isso aqui. Você chegou num mundo de alta qualidade, com som maravilhoso, com coisas avançadas do ponto de vista da inovação e tecnologia. Deixou de ser a TV grande, de tubo, passou para... Uma plasma que é só um risco. Exatamente, né? Agora LCD, agora... Enfim. Eu te falo o seguinte, Brasília tem essa vocação. É porque o conhecimento, o conhecimento não precisa de área física, mas precisa de conhecimento. Sim. A questão de incentivo de startups, avanços... Pronto. A gente teve... Quero fazer a pergunta aqui para o ouvinte. Sim, pode fazer. E deu o nome de cinco startups importantes dos últimos dois anos, genuinamente, do Distrito Federal em qualquer área. Mas existem muitas. Não, sim. Mas por que a gente não sabe? Você fala cinco músicas aí de um artista famoso, vai saber falar. Sim. Entende? Então, é o seguinte, mas como é que uma startup vinga se ela não der sorte de achar um investidor top? O anjo, não. Ou aquele segmento da startup está bombando atualmente. O Estado, o governo. Aí entrou o BRB, Banco Regional de Brasília, hoje Banco de Brasília. É um dos poucos bancos que quem comanda é o Estado. Por que ele não faz isso? Ele tem que fazer. A função dele é desenvolvimento. Foi para suprir a folha de pagamento do servidor. Foi para desenvolver naquilo que for possível empreendimentos em todo o Distrito Federal. Hoje o BRB está mais do que o DF, está expandido para alguns estados, do Central especificamente. Não sei se Pará tem. Tem. Não sei se Belém pode ter uma agência talvez. Só que é o seguinte, o BRB tem que ser um banco de desenvolvimento. Então, ele tem que ter um funding lá, um recurso específico para startups. De que segmentos, Rosso? de segmentos que Brasília tenha mercado. Não adianta a gente querer investir também em startups que Brasília não vai consumir. Ah, Rosso, mas o mundo consome. Ok, mas vamos fazer aquilo que seja importante para a nossa sociedade. É atender a nossa demanda. Pronto, a nossa vocação de consumo, a nossa demanda. Isso aí, perfeito. Então, veja o que acontece, a quantidade de supermercados atacadistas que tem em Brasília. Muitos, não é? Sim. veja a quantidade de sistemas que tem que ter ali por trás. Logístico, controle de estoque, código de barra, BI, né? Business Intelligence. Entrando nesse mérito, eu consigo agora ter a percepção, porque toda essa indústria tecnológica que funciona por trás de tudo, da comercialização, ela é importada. Faz todo o sentido. E aí você vai lá, pô, TI lá na UNB, só tem cara fera, meu. É, uma indústria forte que produz, mas não... Sabe para onde eles vão? Vão sair do Brasília. Confia em mim, eles vão sair do Brasília. Vão para São Paulo para depois tentar ganhar o mundo. Pronto. Pronto. Então, assim, o setor público, o setor privado tem que trabalhar em Brasília muito unido, muito unido. Eu fui o último relator na Câmara dos Deputados do último reajuste de servidores, 2017. Sim. Fui relator de 17 ou 19 projetos. Numa dessas relatorias, eu recebo uma mensagem do empresário aqui de Brasília dizendo que eu estava errado na defesa do servidor público. Eu estava errado. Respeitei, né? Mas, tudo bem. Por que que estava errado? Agora fiquei curioso. Não, porque ele acha que eu estava errado em dar reajuste. Não eu, né? O governo estava dando eu na relator das mídias de provisão. Rapaz, na pandemia, eu viajei muito na pandemia, né? No setor privado, na União Química. fazendo parcerias internacionais, é a minha área internacional. Encontro esse empresário lá em Guarulhos, indo para Dubai. Eu estava fazendo uma escala em Dubai. Indo para Dubai fazer uma escala para ir para a China. E ele estava em Guarulhos. Encontrei com ele no meio da pandemia. Os poucos aviões que tinha, né? Entrando na pandemia, tinha alguns aviões, não tinha? Sim, não tinha. Estava na pandemia. Eu acho que já tinham seis meses de pandemia, eu tinha alguns aviões, enfim. Aí eu encontrei com ele e falei assim, vem cá, como é que você está na pandemia? Ele falou, se não fosse servidor público, eu estava quebrado. Esse mesmo que... que me criticou lá. Que me criticou. Então, acho que está muito claro agora a importância que um tem para o outro. Não, sim. Não, a relação, a relação a gente consegue entender. Aqui a gente é um organismo que a gente paga, recolhe, porém volta, e essa ressonância sempre vai existir dentro do Distrito Federal. Isso aí. Isso é um mérito que a gente não vai abrir discussão. É a nossa indústria. É porque o Brasil funciona em torno disso. É a capital de todos os poderes. Sim, funciona em torno disso. Foi criada para isso. Literalmente. Mas ela foi criada com planejamento de X habitantes, ela cresceu bastante. E aí você precisa ter esse equilíbrio de setor privado. Agora, aproveitando. Ali fora, você tocou no assunto que eu disse que eu... Não, eu tinha que guardar o segredo. Quando houve o planejamento de Brasília, você chegou a citar que Juscelino... Pega meu celular. A equipe dele estava... Olha... Eu quero ver. Juscelino é um gênio. Foi um gênio. Inclusive, eu estou aí... Eu teria já uns quatro capítulos. É muita coincidência, porque seria Lado B de Brasília. Que é D de Dado. Um livro de ficção barra romance, vamos dizer assim, que eu penso em fazer, que conta um lado B da história de Brasília e a saga de Juscelino e dos candangos e dos ministros para construir Brasília. E as minhas teses sobre isso. Só que não é tese, não. Vou botar aqui no gole. Lei que criou... Que criou Brasília. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. É impressionante. É a lei 2000... Senhores ouvintes, lei 2874 de 1956. Está aqui, olha. Então, eu já entrei na lei. Então, o que está arriscado já foi ver, não está mais valendo. Não tem validade. Mas o que está valendo, o que não está arriscado. Leia o artigo 28, que não está arriscado, por favor. Artigo 28 de uma lei de 1956, que criou Brasília. Dispõe sobre a criação. Leia o 28, por favor. Os lotes de terras que se dividirem a partir da vigência desta lei, as propriedades rurais existentes até a distância de 30 quilômetros do lado externo da linha perimétrica do DF, do novo Distrito Federal, em áreas inferiores a 20 hectares, só poderão ser... Estadadas em cartórios desde que precedidas com a devida infraestrutura. Justamente. Vou te explicar o que é isso. Brasília é o quadradinho no mapa. Sim. Juscelino Gênio, em 1956, 19 de setembro de 1956, na lei que criou Brasília, que dispõe sobre a mudança da capital federal e da outra supervidência. Então, você viu que está vigente. Está vigente. Ele falou, no quadradinho do DF, no mapa, 30 quilômetros de raio para fora, Novo Gama, Cidade Ossental, Lusiana, Guaslindas, Santo Antônio Descoberto, hoje, né? Estou falando hoje. Sim. Só poderão ser loteados, só poderão haver loteamentos de visões de áreas desde que precedida da devida infraestrutura. Aí que o texto termina com luz... Luz, água, sol. Sim. Ele já viu um entorno. Antes... Mas não existia, porque existia Lusiana. Eles já viram um entorno, meu. Ele falou assim, caramba, vai ter aí... Vai ter gente... Vai vir mais gente do que eu esperava. Vai ter que morar aqui. Então, se eu criar um sistema de amortecedor, né? De fiscalização e contenção em 30 quilômetros e tal. Isso não foi observado, porque as cidades do entorno, da nossa região metropolitana, especialmente os estados de Goiás, elas têm equipamentos de infraestrutura inferiores ao do DF. O que o Rogerão fez aqui? Fui para o Supremo. Entrei com uma DPF. A DPF é a DIN ao contrário. A DIN é a ação direta de inconstitucionalidade que pega a lei ou dispositivo legal e olha para frente. A DPF é a DIN para trás. Descumprimento... A DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental. Foi descumprido. Não foi fiscalizado. Começou com... Discutiu a lei. Sabe o que eu fiz? Falei para o Supremo nessa DPF. Esqueci o número dela. Eu sou rotor. Eu falei assim... Governo, não estou culpando ninguém. Faça a infraestrutura do entorno. É uma obrigação legal. Está aqui, está vigente. Mas essa obrigação legal... Vamos entrar, por exemplo, hoje no contexto. Santo Antônio Descoberto, Valparaíso, Novo Gama, que são áreas denominadas do... Águas Lindas. Que são Goiás. Isso. Isso. Então, hoje você tem... Hoje você tem uma série de loteamentos, ou então, eu diria melhor, tudo que se constrói nessa área fronteiriça do DF não tem nenhuma mão do DF. É só o prefeito que autoriza uma licença. Não é isso? Sim. Então, no mesmo território, vamos colocar ali, Santa Maria, Valparaíso. Aquela avenida ali que passa. O que pode ir no Valparaíso, não pode ir em Santa Maria, por causa do PDOT. Mas a região é a mesma, o córrego é o mesmo, tudo igual. Só que não pode. Então, não houve essa harmonização legal. Segundo, essas cidades do entorno, elas estão abaixo do ponto de vista de infraestrutura, águas pluviais, esgotamento sanitário, água potável, energia, segurança, infraestrutura, de serviço, inclusive, porque não é Brasília. Simplesmente porque não é Brasília. Muitas vezes falavam, muitas pessoas falavam terra do nem, né? Nem Brasília e nem Goiás. É, do nem. É e não é. Só que são pessoas que dormem nessas cidades, mas trabalham e ajudam o déficit de desenvolvimento todo dia. Então, você vê a curiosidade de Brasília. Eles eram tão visionários deles. Ele já previu em torno. Não, os caras... Mas está em lei. Colocaram em lei. Em lei. Não foi observada. Então, a não observância de um preceito fundamental, ela exige o quê? Uma recuperação do passado. E aí, sem usar um real do governo do Distrito Federal, mas sim do orçamento da União, né? Que, eventualmente, iram para outros estados que se faça aqui na capital da República. Por lei... Que se faça acontecer em torno. Por lei no entorno. Interessante. Está válido. Está válido. E é discutível? Está no Supremo. Ele não aceitou. Ficou três anos para dar a primeira decisão, mas é totalmente discutível. Isso aqui... Se Deus permitir a população do DF também, se eu voltar para o Congresso Nacional, como já apresentei esse projeto, de uma forma até mais tecnicamente no detalhe, isso aqui é importantíssimo. Só que sem tirar, como já foi sugerido por outros governadores, coisa de maluco, tirar dinheiro de Brasília e botar no entorno. Não, não, não. Brasília é Brasília. Não, não, não. Aí é justamente quem entrou hoje num contexto, que existe um planejamento... Aqui não se tira um do real. Eu digo assim, União, você descumpriu, você foi omissa. Faça. A União, então. Faça a União. Ministério da Cidade, infraestrutura, transporte, faça. Vamos fazer, porque quanto melhor tiver o entorno, melhor vai estar Brasília. E a gente pode fazer uma legislação para não existir o entorno do entorno. É, era só outro posto que a gente ia se discutir. Não, a gente abre precedência e vamos colocar aqui. Só que você precisa harmonizar a legislação, porque não tem sentido, não tem sentido que você, por exemplo, lá... Vamos colocar aí em Planaltino DF, ali na região de Águas Emendadas, que é um santuário de águas. Santuário de águas. Você tem a Planaltina, uma das cidades mais antigas, tradicionais historicamente fortes e lindas do DF, onde é a nossa área rural de médias e grandes propriedades, e tem a Planaltina do Goiás, antiga Brasilinha. O que pode em Planaltina de Goiás não pode em Planaltina do DF. E assim vice-versa, né? Não, mas ali não era só. Então não tem uma harmonização de legislação, porque lá é Goiás, aqui é DF. Discordo. Por isso aqui eu já discordo. Está certo? Ah, tem precedente legal para se discutir. Em frente a esse assunto, Denis, ninguém. Por quê? Mas por que não? É complexo, é difícil. É interessante, é complexo. É complexo, é difícil. Ninguém quer ter desgato. Os deputados dos outros estados, você acha que eles enxergam Brasília como a capital deles? Não. A gente é complexo. Amazonas, tem o teu Amazonas, que é maravilhosa, a nossa Amazônia, né? Lá tem o programa que requer a maior renúncia fiscal do Brasil, a Zona Franca. Sim. Eu nunca discordei da Zona Franca. Vários parlamentares de Amazonas falando mal dos incentivos que Brasília ganha o Fundo Constitucional, por exemplo. Ele não consegue enxergar Brasília como a capital dele também, não é só Manaus, não, é Brasília também. Mas isso é até um pouco cultural do brasileiro. Ele se preocupa com si... Ô, Denis, não estou dizendo que é melhor que a gente, mas vou dar alguns exemplos. Sim. O pau pode quebrar os Estados Unidos, mas Washington, ela é respeitada e querida. Pode ser Washington, né? Independente se você mora lá no sul da França, lá em Baixão, lá em Toulouse, ou tu está lá em cima, lá pro lado da Normandia, Paris é a capital e é respeitada e querida. Roma nem se fala. Pequim, na China, onde que você quiser eu te falo. Aqui, por exemplo, o americano tem orgulho da sua capital, dos seus símbolos da pátria. Aqui não. Eu aprendi isso no parlamento. Incrível, né? Incrível isso. Brasília é o lugar que eu vou ter, você volta o quinto e eu vou trabalhar no Congresso Nacional. Cara, Brasília é a capital do Brasil, meu. É a capital do teu Brasil. É a concentração do poder toda que está centralizada aqui. Tudo. Tudo acontece aqui. Então, você está querendo fazer infraestrutura no entorno de Brasília para tirar recursos dos nossos estados. Eu não quero tirar recursos. Vocês que tiraram da gente. A União, que é o Seromissa, tirou. Mas é um conflito aí. É um conflito que a gente vai deixar na tua mão. Mas tem que ter essa combatividade. assim, mas eu sei que é um tema novo. É a primeira vez que eu toco nesse tema em algum lugar, né? Mas eu acho que até pela pegada do teu programa, né? Sim. De curiosidades. É, a gente pensa se descobrir, colocar descobertas. Aqui, vou ler novamente aqui, pessoal, entrem na lei 2.874, 19 de setembro de 56, vigente, e o artigo 28 que o Denis leu. eu quero que vocês vejam que Juscelino, Nereu Ramos, Juscelino assina, né, como presidente, os ministros. Nereu Ramos, Antônio Alves Câmara, Lotte, Lúcio Meire, Ernesto Dornelis, Cláudio Salgado, Parcifal Barroso, Henrique Leus, Maurício de Medeiros. Isso aqui, DAU de 20, do 9, de 56. Está válido. Artigo 28. É o intorno. Sem infraestrutura. É maluco, e se entender enquanto se Brasília ainda não era nem concretizada totalmente. Brasília, ela ia ter 14.400 km². Esse era o projeto original de Brasília, da nova capital, e quando o Juscelino ganha a eleição e fala que vai construir Brasília, ele conseguiu, conseguiu desmembrar 5.800. Então, você vê que de 14 para 5, de 14 para 6, são 8. Então, esses 8.000 km² é quase 6.30 km de raio. Você vê que interessante, né? Então, Brasília seria 14, virou 5. Seria um campo verde, né? Você fala muito que na época seria um... É, seria um celeiro, né? É, uma área de... Teoricamente, hoje seria uma área de preservação, né? Meu, águas emendadas, já foi lá? Não, ainda não. Vai. Vale a pena. Águas emendadas é uma riqueza de água. Aqui, onde você tem a... Você tem a Lagoa Feri, ali em Brasília, né? Plantino do Ais, que é a origem do Rio Maranhão, Seja Rio Maranhão, se é Águas Emendadas, que é da bacia de águas. Enfim, é um negócio só ver pra crer. Não, e é um maluco a gente falar porque a gente... Queriam fazer lá a Brasília, naquela região, mas o Serio não quis. Pra não descaracterizar a natureza e tal. Eu não vou botar aqui no meio dessas nascentes aqui. Quando ele apontou que o Lago Paranói ia ser um dia... Hoje, os assessores dele, você pode ver os livros do Ernest Hill, os livros de Brasília. Historicamente, ele foi criticado. O pessoal falou, presidente, não, mas aqui tem três corregos, não vai encher. Rapaz, faça, tira a terra daí, vá lá pra Esplanada, construa, e aí quando vai fazer o buracão do lago, a gente vai. Fez. É danado, realmente é muito visionário. Era surreal, né? Surreal. Agora surreal. Agora, você teve uma participação e contribuição influente no Congresso quando você passou lá, né? Sim. Passou lá, fui relater... Líder, né? Fui líder da bancada, fui vice-presidente do governo. Tu estava lá no meio da crise que esse país passou. Do impeachment. Do impeachment. Rapaz, você foi um dos relatores, né? Fui presidente da comissão. Putz, grila, tu estava como... Fui presidente da comissão. Tu estava lá com o quê? Bucha de canhão? Não, 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 o pessoal me respeita, me respeita, né? Não, não, sem tira de bucha de canhão, não. eu tinha... Porque tu tinha um trânsito muito bom. Em todos os campos. Teoricamente, com o governo e com a turma da oposição. Em todos os campos. Por isso, por isso que... Te colocaram para... Me colocaram lá, porque sabe o meu jeito. Gente, não adianta querer vir... Eu vou tentar fazer da forma mais séria, mais serena, né? Possível naquele ambiente hostil, né? Então, fui presidente, procurei ser muito justo, tanto é que a minha primeira decisão tinha partidos pequenos do governo, na época, o governo, partidos gigantes da oposição. Eu já coloco a primeira... A primeira decisão minha na comissão foi o seguinte, todo mundo tem o mesmo tempo de fala. Rosso, mas você... Os dois... Não é tempo de TV, né? É muito... É, exatamente. É muito grave, gente. O que a gente está... O tema e o que pode acontecer no Brasil, né? que estava parado depois daquele momento. Imagina o 45 dias que o presidente começou o impeachment. Você não tem noção que ficava a minha casa no final de semana. No final de semana eram os pró-Dilma. No final de semana eram os contra-Dilma. No final de semana é o contra-Dilma. A gente começou a fazer uma pesquisa aqui e eu achei um fato que eu queria saber se contigo isso foi verdade. Foi. Teoricamente a Dilma ela caiu pelas pedaladas fiscais. Sim. E foi colocada uma situação porque antes do trâmite da Dilma todo o processo você começou a se articular entre as duas bases oposição e situação e colocaram... Apareceu uma pessoa que chegou e disse pô, mas ele ajudou ela a comprar a bicicleta. É a ironia. Boa. A ironia do destino. Como foi que foi isso, cara? Por isso que eu não aceitei ser relator. Foi? Sim. O relator julga, né? É o cara que... O presidente procura mitigar. O relator julga, né? E ela... Eu sempre gostei de bicicleta. Inclusive, comemoraremos em breve o Dia Internacional da Bicicleta. Porque o Brasil é um lugar maravilhoso para se pegar lá. Para a bicicleta, sim. O Deste à parte. Muitas das ciclovias aí a gente ajudou com as nossas emendas no parlamento. Pode ver lá ou entra lá no sistema que você vai ver. Então, ela sabia e ela mandou o assessor ligar para o meu assessor, o Cláudio, né? Advogado dos mais brilhantes de Brasília. E perguntou onde eu vou comprar a bicicleta dele. Aí o Cláudio falou quais, eu vou comprar umas 4, 5, 6 bicicletas. Aí ela comprou lá no Esporte Cicl 310 do Caio. Mas é... Eu fui o presidente, não o relator. Sim. Não, é só para entender porque... Para procurar lidar naquele momento paridade de armas, enfim, né? Mas o ambiente naquele momento o Dênis era impossível para ela. Não, acho que mais pela questão do apelo popular. Você tinha uma questão legal, não estou discutindo do tamanho da gravidade, em discussão, os decretos sem lastro, as pedaladas, etc., que a lei de responsabilidade não permitiria, isso estava a ser discutido. Mas você tinha um ambiente político nacional totalmente adverso ao governo dela. Entendeu? Se qual fosse o resultado, se diferente do que foi, era ingovernável. Não é possível. Independente se ela se sustenta... Esquece, é ingovernável. Não conseguiria fazer nada. Ingovernável. Ingovernável. Então... Mas baseado nessa ingovernabilidade dela, foi colocado mais uma característica do impeachment? Foi realmente como se discute como uma questão política ou teve, de fato, a comprovação... Jurídico barra política. Jurídico, sim. Jurídico barra política. Não, porque hoje... Boa pergunta, Denis. Deixa eu te falar. Eu vou dar opinião. Sim. O próprio ex-presidente Eduardo Gomes escreveu um livro, não é? Sim, sim. Inclusive, eu li lá e teve algumas coisas assim que... Sim. Que dá uma... Ali é o seguinte, deixa eu te falar. Primeiro, o Brasil estava num momento político muito difícil, o governo dela muito difícil. Você tem essa questão dos decretos em lastro e das pedaladas. E aí é o seguinte, quando a coisa se fortalece, quando o próprio... Vários tributaristas e pessoas de renome, juristas de renome, eles fortalecem a tese das irregularidades cometidas no orçamento, o que se geria um crime de responsabilidade do presidente da República? Pela lei antiga. Sim. Você sabe que quando termina o impeachment, ô Denis, eu apresento três projetos, uma PEC para mudar a Constituição, uma lei complementar e uma lei ordinária para mudar as regras do impeachment. Eram antigas, né? Cinquenta e pouco, sessenta. Inclusive, ela não seguiu o padrão, né? Eu sugeri a mudança de regra, então eu vi que o Senado vai enfrentar esse tema agora, né? Vai, está lá. Obrigado. Tudo das minhas propostas. Estava tudo lá. Porque quando você, quando começa um processo de impeachment, o Brasil parou. Literalmente. Aí, 45 dias na Câmara dos Deputados, mais não sei quantos dias, na comissão, mas depois quantos dias, não sei das quantas, mas depois o plenário, o Brasil parado. Aí depois vai para o Senado, que aí o Senado afasta. Para mim, não. Quando abrir o processo de impeachment, você abrir o processo de impeachment e na comissão, na comissão, e no plenário aprovou, não precisa esperar o Senado mais sessenta dias. Cara, é um sangramento de governo sem precedentes. Não, inclusive assim, a gente tem, eu tenho muitos amigos que atuam no... E não ficar somente na mão de um presidente da Câmara abrir o processo de impeachment. Sim. Hoje é assim. Hoje é assim. Se tu for presidente da Câmara, aí eu sou presidente. Se decidir o processo... O Rosto gosta de rock, eu gosto de jazz, não gosto de jazz, eu vou abrir o negócio dele. Está errado. Está errado. Você abre a discussão. Se eu colegiado, gente, tudo isso aí não é assim. Isso tem que ser repensado também. Isso aí é coisa antiga, é de outro mundo que a gente não vive mais, mas está valendo. Por isso que o Senado está... Mas é importante que eles pegaram meus três projetinhos que estão lá, porque realmente foi fruto da minha observação de que o Brasil para, não é? Não, literalmente. Ele fica ingovernável o que aconteceu. Fica parado. A experiência. Eu tenho os amigos que atuam diretamente prestando serviço para o governo federal, inclusive teve alguns que quebraram nesse período. É, eu sei. Porque eles deixam de receber para esperar, além dos períodos de 90 dias, se espera mais de 90 dias para o governo de transição se organizar. Sim. E o mundo aconteceu. Mas foi uma experiência, né, Denis? Uma experiência nova para todos nós, né? Sim. Mas já era lá que, meu Deus do céu, eu mandava servir suco de maracujá para os deputados, porque não era possível. Tinha muito quebra-pau, não? Não. No oficial e no bastidor. Aí eu queria que você me explique como é que um roqueiro consegue lidar no meio dessa crise toda. É. Ouvindo Whitesnake, ouvindo Iron Maiden, ouvindo música. Mas você sabe que foi para mim, se você perceber, eu tomei mais de 100 decisões de questões de ordem, principalmente governistas, que tentavam me confundir o tempo inteiro para um erro meu numa questão de ordem e ir para o Supremo. O Supremo suspendia a comissão. Você sabe o que eu fazia? Eu ia para a Câmara no final de semana, pegava os melhores técnicos, você imagina que existem, os caras bonsaços lá, servidores da casa, e faziam do tipo assim, caso seja essa questão de ordem, constitucionalmente, qual é o caminho? Rapaz, foram judicializadas decisões minhas naquele momento, naquela comissão, se não me engano, 42. O Supremo me deu ganho nas 42. Porque eu já tinha, eu já conversava com todos os técnicos da Câmara, juristas, muito preparados, aqueles consultores legislativos. Sim, sim, sim. Sabe? Então, foi com muita tranquilidade. Estudei bastante a legislação, eu sou advogado, como você falou, estudei muito a legislação, muito, muito. O impeachment do Collor. A gente pegar e entender que todo esse contexto, quando tu entrou no meio do processo, nem entrou como advogado, entrou mais como gestor. Gestor. Gestor de crise. Gestor de crise. Literalmente. Gestor de crise. E tinha crise, bicho. É, imagina. Teve um dia lá, um deputado do PT, ele se excedeu muito. E a gente tem que entender, como é difícil. Mas ele se excedeu demais. Aí, eu pedi só cinco minutos, eu tive suspensão, chamei ele para conversar. E eu falei, olha, rapaz, eu tomei a liberdade de te filmar na minha câmera no seu excesso, dá uma olhada. Recompone-se. Rapaz. Ó, pedi para servir um suquinho de maracujá ali na sala das comissões, ali, né? Ali, vamos tomar um suquinho, vamos tomar um suquinho de maracujá e volta. Nós somos todos brasileiros. Tem que ter sempre o lado, né, da defesa, né, possibilidade sempre da defesa. Mas calma aí, meu. Calma. Mas assim, eu, graças a Deus, sabe, eu procurei ser o mais sereno, mais tranquilo, mais justo, difícil, né? Mas estudei muito, assim, estudei muito porque eu não queria atrapalhar o Brasil, atrapalhar o Brasil, assim, numa questão emotiva e tal. Então, quando eu não sabia decidir sobre uma determinada questão de ordem colocada, eu acolhia e falava que ia decidir em outra sessão, então, procurei ser o mais tranquilo possível e eu acho que eu consegui. Começou a gerenciar, de fato, fazer... Comecei, comecei, conversava com os lados, né, mas aí o ambiente do Brasil já estava deteriorado, do governo da Dilma. Realmente já estava decidido, já. Já estava deteriorado, impossível, impossível. É igual você viu o presidente Collor, né, o presidente Collor foi, recebeu também o impeachment, né, do Congresso Nacional e veja que nem todos lembram, né, a juventude não vai lembrar, né, que foi lá atrás. Mas tem no livro de história. Tem, é bem interessante ler. Eu estava no jovem menino. Eu li todo, eu li todo o, durante, né, o processo do impeachment, em várias horas vagas minhas, né, eu lia como é que tinham sido as decisões da comissão na época. É porque serviu como referência. É a mesma legislação, mudou. Não mudou. Se é mudado, por isso tem que mudar. É muito antiga, muito ruim. Está retrógrado. Está, tem que mudar. Está retrógrado. E, como foi que você foi entrar nesse cenário? A gente soube que você entrou tardio, né, no negócio. Agora? Inclusive, porque quando a gente fez o convite, a gente fez o primeiro convite, a gente ia falar em tão momento como o ex-candidato, não, ex-candidato do deputado federal. Ah, tá. Rapaz, vou... Aliás, ex-deputado federal e ex-governador de Brasília. A gente não tinha uma pauta para se falar do momento. Eu fui para o setor privado, depois disso eu retornei, fui para a indústria farmacêutica e na área internacional. E aí não pensava realmente em voltar mais para a política, né? Veio a pandemia, viajei na pandemia, bastante até, a trabalho, em vários países, como eu falei. Mas, rapaz, eu comecei a perceber aqui no distrito, primeiro, as pautas do ano que vem, dos próximos quatro anos, da próxima legislatura. Pautas pesadas. Reforma administrativa, querem mexer na instabilidade de servidor público, reforma tributária, reforma do pacto federativo, ou seja, o que hoje é da União, que é do Estado, do município, querem mudar tudo. Atribuição, competência, responsabilidade e arrecadação de impostos, atribuição. Meu som, é as pautinhas que vai diretamente... Não, a gente pega como referência a pauta da reforma tributária, que está aqui só... Só que, enquanto isso, só aumenta o número de impostos. Sim. Eu escrevi um artigo uma vez, quem está no Google... Inclusive, é uma especialização tua, né? Tributária. Eu escrevi um artigo, há pouco tempo, chama Herança, a Herança portuguesa maldita. Portugal é maravilhoso. São os nossos colonizadores. Mas tributariamente foi maldito. Por quê? Porque o português, na época, era assim, imposto sobre o pau-brasil. O pau-brasil já tinha quase extinção no Brasil, continuava a exposta. Imposto sobre a cana-de-açúcar. Imposto sobre a cachaça. Imposto... Tudo assim. Criando impostos lá para os amigos que iam ser os capitães hereditários, as capitães hereditárias. Essa é a tradição nossa. Cumulatividade de impostos. Que já estamos em 60. Taxas, emolumentos, impostos, tributos, quase 60. Isso não existe, velho. Não, em nenhum lugar do... Só que nós esbarramos para que se seja feita uma reforma tributária no Brasil, onde você cobre menos para expandir a tua produção, para que você tenha mais justiça tributária. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Hoje é assim? Não. Lógico. Inclusive, isso é uma das pautas que a gente sempre tem falado. Você, como especialista tributário, referente a essa tributação em cima do faturamento. Ah, pois é. Se discute isso? Se discute. Ixi, se discute. Tanto é que grande parte da renúncia fiscal do Brasil é sobre a desoneração da folha. Desoneração da folha, justamente. O grande parte da renúncia é incentivo setorial devia a desoneração da folha. Claro que se discute isso, de folha de pagamento. Mas eu digo antes até, vamos antes assim. Vamos pegar essa xícara? Sim. Eu não saberia te dizer, mas eu aposto que ela é da China. Eu não saberia te dizer. Eu também acho. Por quê? Deixa eu te falar. Porque na China tem um sistema tributário totalmente diferente. Onde você, o país quer produzir muito, com baixo custo de produção, para exportar muito. Porque o chinês compra muito. De fora. Quando você compra muito de fora, você importa. E você não exporta. E você compra em dólar. Há um desequilíbrio. A tua caixa forte, arrebenta. Seu país quebra. Então, por isso, chama balança comercial. Sim. O que eu importo, em tese, teria que ser equilibrado com o que eu vendo para fora do teu país. Sim. O que o chinês fez? Ele só importava para comer, né? Um bilhão e quinhentas milhões de chineses comer todos os dias. Não é pouca comida que importa, né? Eles se importam mais comida mesmo, né? Não, proteína, comida, grãos, tudo. Além de... Só que o seguinte... O curiosidade, só para falar de China. O chinês é o segundo maior produtor de milho do mundo, o Marco Brasil. Não produzia nada 20 anos atrás, tá? Eles são tão bons. Não deixa eu falar da xícara. Isso aqui poderia ser feito na Schmidt, né? Nas nossas cerâmicas do Brasil. Seja no Sul, no São Paulo, no Minas. Só que é caro. É caro entregar no consumo nacional. É caro. Porque quando sai do Estado, vem para cá, tem o ICMS, o ICMS na barreira. Tem os impostos incidentes sobre toda a cadeia, desde a produção, desde a compra da matéria prima até o consumo final. Inviável. Totalmente. Inviável. Inviável, inviável, inviável. E a gente se ouve muito indispulso ainda por isso. E por que, o Rosso Mano, por que não consegue fazer a reforma tributária? Eu tenho a tese. Qual é a tua tese? Minha tese é que, enquanto a Receita Federal não quiser fazer, nunca vai existir. Então, a iniciativa teria que vir da Receita? E eles são muito bons. E eu converso muito com eles. Os auditores são muito bons. Eu acho que tem que ouvir a Receita, porque eles têm sugestões, ninguém escuta, o Congresso não escuta. Escuta a Receita Federal. Mas eles não querem mexer. Eles gostam do imposto antigo. Não, rapaz. Não, não. E o nosso mecanismo tributário... Ah, mas a Receita tem medo de... Se mudar o sistema tributário, de arrecadação de imposto, por exemplo, vai ter uma arrecadação menor. Calma, rapaz. Roda dois sistemas. Roda o atual. E faz seis meses no ano com o novo. E verifica no final da linha se está maior, menor, igual. Não. Se o empresário, se o micro empresário ficou mais competitivo. Ah, Roussa, mas tem o simples. O simples é ótimo. Não, mas justamente... Não, eu gosto. Sim, mas os impostos incidentes naquelas matérias-primes de uma pequena indústria que ele compra. É tudo o que eu estou falando. Estou falando tudo. Então, são temas que vão existir, que já estão em pauta e vão ser finalizados na próxima legislatura que afetam ao brasileiro. Aí, do jeito que eu estou falando com você, eu não vejo nem... Com toda honestidade, eu não vejo nenhum candidato ou mesmo parlamentar falando sobre isso. É meio complicado. Não, não. É porque o conteúdo não é nem um pouco popular. Não. É complexo. É complexo, justamente. O que é que a gente chega? É muito fácil você prometer para o brasileiro que vai ir dos impostos, mas não tem um plano, não tem uma discussão, não se entende como o nosso mecanismo tributário funciona. Mas você já parou para pensar na discussão constitucional, filho, de atribuições da União dos Estados-Municípios e do DF. Eles quererem mexer no nosso fundo constitucional? Porque vai ser uma mudança constitucional. Sabe o que vai acontecer com o Brasília? Acabou, velho. Quebra. A gente não tem arrecadação tributária suficiente para pagar nem 25% da folha da área de saúde. A gente depende do fundo que foi criado para a segurança pública. No imediato a segurança pública. que existe uma total incoerência hoje aqui no Brasília também. A nossa polícia civil, por exemplo, ela sempre é igual um policial federal. Delegado civil, delegado federal, policial, agente, agente, bonzinho. Porque Brasília, além da população, isso vale para militar também, corpo de bombeiros, Brasília tem a questão da responsabilidade sobre a população, sobre os poderes da república, sobre o corpo diplomático, sobre as organizações internacionais. Então, é especial. Aqui, a atribuição das nossas polícias. Então, ela tem que ser, no mínimo, igual a da União. Faz justificativa equivalência. Ela era, aí ela perdeu. Aí desanima, aí você desgasta. E aí, mas o servidor continua aí trabalhando. Ou, muitas das vezes, a gente acaba perdendo esse cara para a iniciativa privada fora do Distrito Federal. Muitos. Carreiras, carreiras típicas de estados, por exemplo, você perde muito hoje para o setor privado. Porque hoje, a governança das empresas privadas exige muita qualificação. Sim. O compliance das empresas, a governança das empresas, toda essa parte de environment, governance, e social, EGS e tal. Tudo isso tem servidores públicos. O servidor público é muito capaz, porque para ele passar um concurso não é fácil. A primeira dificuldade que tem é um concurso. Veja o que vem pelo Congresso Social nas próximas quatro anos. Então, ou o parlamentar nosso de Brasília vai assumir uma função de coadjuvante, sentar para votar e não participar das discussões, ou ele vai querer ser protagonista do enfrentamento. e está credenciado, porque somos oito deputados, deputadas federais por Brasília, mas somos a capital de todos os outros. É isso que é maluco, porque não fala por Brasília só, né? Por tudo. Fala por tudo. Então, está na hora de ter um presidente na Câmara dos Deputados, ou uma presidente de Brasília. De Brasília. Eu acho. Nesses temas que vão ser enfrentados ano que vem, tem que ser um presidente. Ou uma presidente. Tem que ser o articulado de Brasília. Articulação de Brasília. De Brasília. Eu acho que isso poderá acontecer. Quase aconteceu com a gente naquela eleição eu contra o Maia, fomos para o segundo turno. Rapaz, aquilo ali foi maluco. Foi loucura, foi loucura. Mas ali, amigo, é o seguinte, fazer conchavo, conchavo no sentido ali daquele momento, cargo, não sei o que, não sei, estou fora. Já ia vender, já ia se acabar vendendo o compromisso antes de assumir o lugar e é meio complicado de se falar. É isso. Mas, cara, foi bom demais. Qual é a mensagem que você quer deixar para a galera? Onde, principalmente, que essa galera vai encontrar o osso? Não, primeiro, as minhas redes sociais, minha vida está lá. Vocês vão ver muitas coisas que eu penso sobre vários assuntos, sobre Brasília, sobre o Brasil, sobre o mundo global, sobre a posição de Brasília, do Brasil, nesse contexto pós-pandemia de grandes desafios. Os temas que nós, brasileiros, gostaríamos de ter ser defendidos no Congresso Nacional nos próximos quatro anos da mais alta complexidade. Para isso, que eu, meio que de última hora, eu entro numa disputa para deputado federal. Acho que Brasília precisa, o Distrito Federal, o servidor público federal, do Distrito Federal, o empresário, o micro, o pequeno, a sociedade, as cidades, respeitar a vocação de cada cidadéria, precisa de representantes com conteúdo, que saibam o que estão falando, saibam discutir com outros parlamentares de outras unidades, outros estados, discutir, realmente, para convencê-los de que Brasília é uma questão especialíssima e precisa ser a referência positiva em tudo. Mas, para isso, a gente precisa eleger uma boa câmara. E só tem oito vagas. Oito vagas. Aqui nós temos três milhões de habitantes, mais o entorno da quase quatro e meio tudo somado, mas temos oito vagas só. Com todo o respeito, por exemplo, ao Acre, ao Amapá, ao Roraima, são estados que não são do tamanho de Seguilândia, por exemplo, são oito deputados também. Sim. Então, muita calma nessa hora e escolher de uma forma muito, muito, muito com pesquisa sobre a vida, o que ele defende, o que ela defende, os seus projetos, os seus princípios, como será a atuação deste nosso representante, desse parlamentar na Câmara Federal nesses temas importantes. Aí, a partir daí, vamos tomar as decisões corretas, que não tenho dúvida, na polarização que existe, desde o Presidente da República até para baixo, esses embates serão mais acalorados. E quando é debate muito acalorado, pode ser cometido erros. E aí você precisa ter os defensores da cidade ali dentro do Parlamento. Como são só oito, vamos escolher as pessoas realmente preparadas. É isso. Meu número 11, 55 progressistas. E o arroba da rede social? Arroba, tem dois, o arroba Rogério Rosso e o arroba Rosso Rogério. Só deu uma trocadinha. É, o Rosso Rogério. No Rosso Rogério você vai ver as coisas da campanha, o que eu fiz também, mas vai ver alguns solos de guitarra, um compositor e um piano minha. E o do Rogério Rosso é a questão mais propostas, a história, etc. Um é mais o pessoal e o outro é o da campanha. Mas eles se juntam também. Acaba que os dois funcionam. Tá lá, a vida nossa tá lá. Pegam o Google, colocam aí, Rosso, façam questão que façam. Façam isso, bacana. Cara, agradecer demais. Obrigado, né? O papo foi bom pra caramba. Se a gente tivesse mais tempo... É muito assunto, tem muito assunto. Tem muito assunto e eu acho que a gente vai remarcar uma próxima. Tem muito assunto. A gente já vai deixar aí uma... Se tu quiser falar da história do Gama, eu te conto. Eu quero. Eu quero começar a resgatar essa história de Brasília. É muito legal. É muito legal. Aí, o que eu te falei, quero fazer o livro, o lado B da construção do Distrito Federal. Muito bacana. Se quiser vir lançar aqui com a gente, a gente topa. Participar da história. Maravilha. Obrigado, viu, Denis. Muito obrigado, foi muito bom. Aproveitar a galera que acompanha, a gente aí puder se inscrever, quem assistiu esse vídeo aí conosco até esse presente momento. Se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e acompanhar tudo que acontece em Brasília aqui com o conteúdo que a gente traz dos nossos convidados que geralmente é gente top. Obrigado, amigo. Valeu. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho